E agora a gente abre essa edição falando de um homicídio que aconteceu agora há pouco na zona norte de Arasatuba. O repórter Vitor Moretti está na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Uma verdadeira escalada da violência no fim de semana aqui em Arasatuba. Desde sábado à noite, são sete baleados. Dois não resistiram aos ferimentos e morreram. E eu começo justamente falando do caso mais recente que foi hoje cedo na zona norte, no Jardim TV. Nós estávamos lá, a nossa equipe do SBT Interior estava lá até agora há pouco apurando todas as informações. E pudemos perceber que é uma casa muito simples onde o crime ocorreu. Fica ali em uma rua de terra do bairro e não tem muito vizinho. Então isso está dificultando a polícia. Só que um dos vizinhos, a gente não tem muitas casas ali no entorno. Mas existe um vizinho que percebeu hoje de manhã que a porta da casa da vítima, o Rogério de Cássio Rodrigues, de 36 anos, estava arrombado. Então ele ligou para os familiares. O padrasto dessa vítima foi até lá e quando chegou no quarto, encontrou o corpo do Rogério já sem vida na cama, com três tiros na cabeça. A polícia militar, a polícia civil foram acionadas e a polícia civil já descobriu que o Rogério era primo de um homem que foi baleado ontem à noite no bairro Atlântico, na zona norte de Arassatuba. Não só esse eletricista de 23 anos no bairro Atlântico foi baleado, como também a esposa dele de 33, os dois filhos pequenos de 13 e 5 anos e uma vizinha de 52 anos. Essa vizinha não tinha nada a ver com a história porque ela estava ali vendendo frutas em frente da residência dela quando os autores chegaram. E assim, eles queriam mesmo atirar para matar na família desse eletricista. Tanto que a mulher e os dois filhos pequenos estavam ali na área da frente, já foram baleados ali. E os criminosos depois invadiram a casa em busca do eletricista e também o balearam. Esses cinco estão internados na Santa Casa de Arassatuba. O caso mais grave é da auxiliar de enfermagem, a mãe dos meninos. Ela levou um tiro no peito e o estado de saúde dela é considerado bem grave. Os outros estão também internados, passaram por cirurgia e o quadro clínico é considerado estável. E no sábado à noite, Casa Grande também teve outro crime, um homicídio no bairro Pinheiros. Um jovem de 18 anos também foi morto com tiros na cabeça. Segundo a polícia, só para encerrar, esse primeiro crime, esse primeiro homicídio no bairro Pinheiros não tem nenhuma relação com os outros dois. Mas a polícia já conseguiu identificar uma certa relação entre o crime ontem no bairro Atlântico e o assassinato de hoje. Casa Grande. Então foram aí duas mortes e cinco feridos, cinco baleados. Desses casos, o morto de hoje e o cinco de ontem tem uma relação direta, né? Por isso está tentando montar esse quebra-cabeça, como eu costumo dizer. E já descartou uma relação com o caso do sábado. Independentemente de relação ou não, isso mostra, como o Vitor falou, a escalada do medo, a escalada da violência que está crescendo cada vez mais aqui na região. Obrigado pelas informações. Vitor Moretti, ao vivo de Arasatuba.